Liberdade, 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 liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, 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 liberdade Liberdade, 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 liberdade Agora vai cantar, liberdade, 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 meu mano, na moral eu acho isso muito foda Um cara que foi preso colocando aqui a roda e não tecendo a cultura Só foi desses polícia que acha que nós não tem postura Aí, boa noite a todos, é que eu me chamo Osasuma, é que pediram pra falar um pouco do tema de liberdade Trazendo minha sinceridade, brotei até com Zeus, trazendo liberdade também para os meus Aê, cê tá ligado, hoje não tem um recesso, liberdade, gente, é aí prisão pra gritar no congresso Pra não subir a foda, cê tá ligado, os cara livre roubando isso que eu acho errado Abaixo ao congresso, quero sucesso, adoro rima de temática, que é sucesso É sucesso porque eu quero que abaixe a escravatura, que tem até hoje a corrente na rua É que tem que ser inteligente, cadeia de pessoa, mas não prende minha mente, porra Na moral isso é bonito, o freestyle é concreto, eu paro e reflito Aí, tu para e reflete, por isso que eu tento entrar até sem fazer conflito É que eu tento fazer isso sem fazer atrito Se fosse pra falar de política eu acharia brega Prefiro muito mais gritar liberdade Rafa Braga Liberdade é Rafa Braga, aqui na sessão Enquanto o bochecha chega e faz a improvisação Sabe que eu falo aqui na improvisada Ordem e progresso, mano Na poder existe uma piada Se tu ama essa cultura igual eu amo essa cultura grita Rafa Braga Rafa Braga Se tu ama essa cultura igual eu odeio a viatura grita Rafa Braga Rafa Braga Rafa Braga Porque, mano, a viatura odeia a gente É preto e pobre, não sei se você entende Sociedade, não dá pra fingir que não vê Tá morrendo o preto do teu lado, pode crer Muito barulho pra essa batalha aí, por gentileza, rapaziada É isso, calma aí Você fica aqui, tá ligado? Rapidão, isso Nossa, os jurados e jurada, porra Quem achou que a dupla Zeus, Osuma Osazuma Começando nessa batalha Vamos fazer o barulho? Quem achou que a dupla Renanzinho da PV e MC Buchecha Foi vencedor nessa batalha Vão fazer o barulho? É com vocês É isso Um a zero Meus manos aqui do lado esquerdo da dupla Renanzinho da PV e Buchecha Solta Isso, exatamente Fala você, meu O tema É isso aí Não, mano É esse tema Pula do lado, então, vai Preconceito, porra Chama Derruba os guardinhas Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? É caô de novo Aqui é mágico, porra Eu começo abaixo ao preconceito Porque eu tenho conceito Aqui nesse momento Aceito, aceito Sua liberdade Abaixo ao racista Todo aqui nessa cidade Uma coisa que eu acompanho desde a minha infância O cara que vem com preconceito Vem acompanhado da ignorância O cara não sabe Para com o irmão Mano, tem que chegar Dá um abraço na sessão Aí, desde pequeno aprendi desse jeito Me aceitar do meu próprio jeito É que minha tia me ensinou a nunca julgar com preconceito Ela me ensinou que a primeira coisa que tem que levar no peito É o respeito Respeito também Acontece lá na quebrada Quando eu tô andando A tia fica atravessa a calçada Se pá Erra me não reduz A mesma que faz preconceito Pede ajuda pra Jesus É isso meu parceiro Eu vou te falar Abaixo do preconceito Eu venho agregar É papo de libertar É papo de coletividade Nós todos somos iguais Independente de idade Por isso eu chego no plano Sendo que todo mundo é um ser humano Por isso que eu sempre matei a calma Tirando a cor e tudo Todo mundo tem a mesma alma Então, é pra manter o respeito É que eu aprendi desse jeito Se fosse pra acabar com o preconceito Eu vou lá e boto o pé na frente Pra fazer diferente Não é só falar do presidente Esse é a realidade do greto O greto tem preconceito É isso que eu faço Até a realidade do greto Sem preconceito Agora os brancos querem ser pretos É, todo mundo quer ser favelado Mas morar na favela Meu mano, quem quer? Eu acho que ninguém Tá ligado, né? Mano, eu vou te falar Aqui legal O papo cultural E é espiritual Tipo o Mahatma Gandhi Antes de mudar o mundo Mute você mesmo Seja você mesmo o seu mundo É isso, meu parceiro É tranquilão O mundo tá na primeira na sua mente, meu irmão Por isso que eu prefiro 45 segundos pra falar 4 versos Não dá pra acabar com a ideia Vou representar Ei, 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 ei Realmente, mano, olha só o conteúdo Mano, porque a cada dia Eu quero todo mundo Todo mundo com respeito na população Porque isso sim que vai fazer o Brasil pra frente, irmão Então, bagulho eu ir pra frente É através da educação Por isso que eu levo como profissão Se você não entendeu Eu sou apenas o professor Pra acabar com o preconceito Eu faço hip hop E faço por amor Eu faço por amor Na improvisação E tento trazer até o rap bom Sim, a civilização Com muita educação Minha cultura vai pra frente Impondo a união Quem decide, mano Que vai decidir se vai ser o terceiro ou não Então Quem achou Calma aí, calma aí Quem achou que a dupla do Relazida PV E MC Bochecha Provençador dessa batalha Vamos fazer o barulho Ah, isso daí é mancada Já botou no piso Qual foi, mano Quem achou que o meu mano Os Azuma Os Azuma E meu mano Os Eus Provençador dessa batalha Vamos fazer o barulho Então vamos fazer o barulho Pro terceiro round aí Daqui a pouco Depois desse terceiro round Que é a apresentação do meu mano Chess Tweet Chess, tá ligado Tá na casa Depois dessa batalha Vai ver o show do meu mano Porque o meu mano A gente tem como ganhar É foda Mas você fala do Brasil É assim, né Vários ônibus Vários intimorados E eu Porra, muita coisa Outro tema E aí, velho Me fala o tema Racismo É, de novo Outro Mas como É Falar empoderamento Isso Empoderamento É Pode ser também isso Mas porra, você tá escolhendo Fala, fala Outro, outro, outro Era só o teste Imagina, é uma agenda humana É isso aí Já fui também É, de novo Empoderamento E também É, de novo Porque eu acabei De novo aqui É, agenda universitária E sentidora Tá ligado DJ Space Faça a visão Que ela aí Que não te passou É, de novo É, de novo É, de novo Caralho E aí De grito De alto De alto Pra quem não sabe Que é feliz Experimental Levanta uma ponta Que gosta do hip hop Mostrando que o Copco Que já tá no mapa De Estados Unidos Como que é central do Brasil Primeiro a favela Da América Latina Tá na porra do mapa Do Brasil Também Se você Quer o que Sei lá Eu gosto desse beat Por favor Eu vou remar Mas tá tranquilo Eu não quero falar Do coração Quando eu falar Liberdade Geral GTA Liberdade GTA Liberdade GTA Liberdade GTA Empoderamento Empoderamento Mas eu tenho que fazer Minha rima Não vou me empoderar Esse é o lugar De sala da mina É, para pra pensar Eu sei que eu sou homem Mas tenho minha mente Papo no lugar É que Eu aprendi Com uma mulher preta Que a gente tem sempre Que cantar Pros mares espantar Mas aí eu te pergunto Dentro do camurão O que vai adiantar Com arma na minha cabeça É a liberdade Que eu vou soltar Aê, aê Tá ligado Olha só É sem ninguém Meu mano Todo mundo é capaz Tá ligado Olha só No final de tudo Eu sou sagaz Sendo homem Ou mulher Mulher Também é capaz Mano Mulher capaz Isso é normal Tu nasceu no ventre De uma mulher Isso é natural O cara não vê O cara é machista Meu mano Todo mundo Veio de mulher Por isso que você exista Exista e vai existir Eu vou passar pra você Oh, 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 oh Se age Na moral O verso é centaou Aprende a mulher E bate no estrupador Cala a boca Eu sei como é que é Respeito humano As milhas E também as mulher Respeita as mulheres Então Você não aprendeu Que não viemos Da costela Do ladrão Aí O buraco É muito mais embaixo Por isso Uma mulher Não rebaixa Mas se fosse pra bater Nesse menor É um esculacho Eu tô sentindo O cheiro de desafio Aí rapaziada Cê é na hora Zinical Vamos fazer um barulho Aí pra batalha Que terminou Osazuma e Zeus Só quem achou Que foi Zeus Osazuma Vamos fazer um barulho Por favor Mas tem a dupla Do meu mano Relazenda PV E Bochecha Só quem achou Que foi essa dupla Vamos fazer um barulho Por favor Jorado E aí Relazinha e Bochecha Para a praia E aí Jazz Sweet